Olá, mana! Seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Então, se você está querendo criar uma rotina onde o yoga faça parte do seu dia a dia, da sua vida, você chegou no lugar certo, seus problemas acabaram, vamos começar o Criando a Rotina que eu Mereço. Então, na nossa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre partir para a ação, colocar os nossos planos em prática e ter coragem para realizar. Então, bora realizar juntas. Olá, mana! A gente vai começar mais uma aula e dessa vez a gente vai começar bem por rito porque a aula de hoje é suadeira. Claro que é uma aula para todos os níveis, se você está começando agora, fica tranquila. Vai no seu ritmo, qualquer coisa, pausa o vídeo, fica um pouquinho mais, volta, entende um pouquinho melhor. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma que eu puder para você poder pegar essa aula e usufruir da melhor maneira. A gente vai começar essa aula criando a intenção de realização. Então, eu quero trazer essa questão da coragem, essa questão da força. Por isso que é uma aula bem suadeira, para você confiar e acreditar aí dentro, sabe? Dentro do seu corpinho, para você ter essa coragem de vão, vão. Então, senta aqui confortável. Deixa eu ajeitar aqui o meu cabelo. Eu não sei porque o cismo dá aula de cabelo solto. Eu preciso prender, mas eu nunca tenho fuchinho aqui perto. Enfim, vamos lá. Relaxa as mãos nos joelhos. Solta os ombrinhos, pega lá para trás. Solta o pescoço. Faz qualquer movimento que você quiser. Inala bem para o fundo. Solta o ar pela boca. De novo, inala. Isso. Já estou vendo que hoje eu vou ficar bem chapadinha de yoga. Se você também ficar chapadinha de yoga nessa aula, coloca a hashtag chapadinha de yoga. Publica no Instagram, no TikTok, me marca. Enfim, estou aqui para acompanhar vocês e conhecer vocês. Quero realmente te conhecer, viu? Não quero que você só fique fazendo aula, me vendo, me copiando, não. Eu quero saber quem você é. Então, vamos lá. Começa trazendo as duas mãos aqui em namastê. Ou aqui em cima do peito. Eu gosto bastante de fazer esse movimento também, como sinto conectado com o meu coração. Então, vamos fazer hoje. Inala. Exala pelo nariz a partir de agora. Vai se conectando com as batidas do seu coração. Observa que ele está aí dentro da sua caixa torácica, pulsando, te dando energia, vida. Trazendo para esse momento presente, né? Que presente gigante que o universo te deu, que é essa oportunidade de viver, de criar, de existir. Então, mentalmente, toda aula vai trazer uma intenção para esses cinco dias, para trazer para dentro da sua rotina o yoga. Então, hoje, eu quero que você mentalize. Eu sou capaz de realizar através da minha coragem. Eu sou capaz de realizar através da minha coragem. Porque, com coragem, eu crio, eu realizo tudo o que eu quero. Perfeito. Também trazendo essa intenção de, com coragem, eu vou, eu consigo, eu vou batalhar, eu vou conquistar aquilo que eu mereço. Então, vamos para a postura de quatro apoios. A gente já vai começar a sequência. Eu sei que vocês são mulheres ocupadas, não tem tempo para perder. Então, aqui, estica a perna direita lá atrás, ativa o abdômen, não deixe ele frouxinho, ó. Ativa, como se alguém fosse dar um suco na sua barriga. Então, segura, mantém ele bem firme aqui. Solta o pé devagarinho do chão, pé em ponta. Isso, você pode ficar aqui, ó, não vai deixando perder, ó. Ativa. Ou você pode esticar a mão esquerda lá na frente. Inala aqui bem grandão. Exala, traz o joelho na testa. Inala lá na frente. Ativa o abdômen. Exala, traz. Inala, ativa. Exala, traz. Inala, cresce. Exala, mão ao chão. Traz o pé em três mãos. Isso. E aqui a gente cresce as duas mãos para o pé, ativa o quadril. Então, ó, não empila o bumbum, traz para dentro. Isso. As duas mãos esticadas lá em cima. E agora a mão direita, mexe aí os dedinhos da sua mão direita, a mão da perna da frente. Ela vai para trás. Isso. Olha lá para trás, segura. Inala, volta as duas mãos para cima. Estica o joelho lá de trás, ó. Dedo do pé no chão e cresce. Isso. Traz as duas mãos para trás do bumbum. Entrelaça. Estica os braços, leva o lombro para trás. Vai afastando a mão do bumbum, crescendo. E exala, vem passando por dentro da coxa. Vai devagarinho. Isso. O lombro passa por dentro, não em cima da coxa. Por dentro. Olha para o pé lá atrás. Segura, mulher. Força. Vai. Respira agora. Três. Dois. Um. Volta devagar. Isso. Traz as mãos para o teto. E a gente vai trazer o pé lá de trás no peito. Então, força na perna da frente e trás. Uh. Exala, relaxa os dois pés no chão. Isso. E eu vou ficar em ponta. Soltar o ar. Inclinar o meu peito para frente. Na postura do anjo, caído. Devagarinho. Inala, cresce lá em cima. Exala. Dobre os joelhos lá embaixo. Ai, que delícia. Solta o peso da cabeça. Solta os ombros. Pisa lá atrás na prancha. Isso. Pode relaxar os joelhos aqui, ó. Mas não vai ficar para apoio. Os joelhos estão um pouquinho mais atrás. Isso. Ativa o abdômen. Isso aí. E estica os dois joelhos. Vira o bum para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso. Relaxa os joelhos no chão, quatro apontos. Agora a gente vai para o outro lado. Estica a perna esquerda. Tá vendo? Meu cabelo sempre fica no meu rosto. E a gente vai ativar o abdômen. Você pode ir subindo até. Esticar a mão oposta. Vou fazer com a mão no chão mesmo, tá? Inala. Exala o traje do joelho na testa. Inala. Exala. São três. Inala. Exala. Inala. Estica. Segura aqui um pouquinho. Relaxa a mão. Tá? Isso está entre as mãos. Isso subiu. Inala. Três as mãos. Ativa o abdômen. Ativa os glúteos. Agora a mão esquerda do lado da perna da frente. Vai para trás. Olha lá para trás. Segura. Respira. Cuidado para não virar o peito aqui, ó. Para fora. Tá? Ele torce. É uma torção. Para o outro lado. Volta a mão lá para cima. Isso. Vamos esticar a perna de trás. Dedos dos pés no chão. Subiu. Equilíbrio. Se ajusta. Relaxa as mãos atrás do bumbum. Estica. Abre a perna. Sobe as mãos. Vai soltando lá. Passa por dentro. Ombro vem por dentro do joelho. Você pode ficar aqui em cima. Tá tudo bem. Opa. Perdi o equilíbrio. Tá tudo bem. Não precisa ir lá embaixo. Vai conforme o seu corpo te permitir. Olha para o pé lá atrás. Dois. Três. Vai subindo a mão. A mão quer passar a cabeça. Dois. Um. Sobe devagar. Isso. Traz as duas mãos lá para cima. E a perna lá de trás vem para frente. Traz no peito. Boa. Relaxa o pé com o pé. Inala. Cresce na ponta do pé. E exala. Inclina. Anjo caído. Olha lá para o chão. Equilíbrio. Devagarinho. Retorna. Inala as duas mãos. Exala. Vai lá embaixo. Boa. Isa lá atrás. Agora em quatro apoios. Vou esticar a perna direita. E vou abrir lateralmente. Equilíbrio. Prancha lateral. Isso. Pode ser que você tire o pé hoje. Pode ser que não. Você decide. Respira. Três. Dois. Encaixa aí o bumbum. Um. Relaxa as duas mãos. Troca o lado. Abriu. Isso. Segura. Três. Dois. Um. Relaxa. E saiba os joelhos. Juntos os polegares. Descansa. Na postura da criança. Inaliza aqui. Isso. Vai sentindo o seu abdômen. Suas costas. Descerem conforme você inala. Vai sentindo. Relaxar conforme você exala. Vai aqui aproveitando para normalizar a sua expressão. E solta completamente o peso das suas costas e o peso dos seus braços. Vá com um sorriso no rosto. Vá com um sorriso no rosto. E devagarinho vai voltando. Senta na postura da meditação. Relaxa as mãos nos joelhos. Fecha os olhos. E aqui alinha a sua coluna. Vai crescendo o topo da cabeça para o teto. E observa como está a sua energia. Como está a temperatura do seu corpo. E novamente vamos nos conectar com a frase lá no comecinho da aula. E vai absorvendo e acreditando nessa frase. Porque com a sua coragem, mulher, você vai longe. Você é capaz de tudo. E tudo que você sonha. Tudo que você acredita. Você é completamente capaz. E você é capaz do que você nem acredita. Do que você nem sonha ainda. Você tem que acreditar nisso. Porque é completamente verdade. Então inala. Solta o ar. E a gente vai finalizando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. E aproveitem. Se vocês querem levar o yoga para a rotina de vocês. É muito importante vocês terem um local seguro para a sua prática. Um local onde você possa acessar. E praticar a aula que você quiser. Do nível que você quiser. Do estilo que você quiser. E eu criei a comunidade das manas pensando nisso. Pensando exatamente nisso. Então eu espero que vocês gostem. Clique aqui no link que está na descrição da comunidade das manas. Conheça. Se tiver alguma dúvida. Pergunta. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever. É um local super acessível. E só para nós. Mulheres. Então é completamente seguro. E livre. Para você praticar realmente no seu ritmo. E montar a rotina do jeito que você quiser. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Comenta nos comentários o que você achou. Se você gostou. Se foi muito pesado. Se foi muito difícil. E volta aqui sempre que você quiser. E amanhã tem mais. Então estou esperando você. Um beijo. E até a próxima aula.